sem dúvida nenhuma gente, estamos nos aproximando aqui do final teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam acrescentar, Erika? olha, eu estou aqui ouvindo o Nicolas, eu acho que a gente precisa realmente ter espelho sabe, ter espelho para se olhar um pouco mais né, essa questão dessa projeção, essa compra de pautas econômicas por exemplo dentro da área geek, enfim dos games e tal acho que falta um pouco de ver a nossa realmente ter como educação um filtro para conseguir enxergar o nosso lugar no mundo eu acho que é uma coisa que falta muito para a gente porque é uma pessoa brasileira e é um cap, cara isso para mim, sabe, tipo hein? tipo no menor sentido ah, eu sou racista e sou brasileiro o que, amigo? sério, sabe? gente, sabe? você é terceiro mundista você nasceu no Brasil sabe? tem histórias aí? topical, né? eugenista tropical, né? então, né, gente? é o Tupini Viking, né? então, assim é, gente é o não faz sentido isso isso é falta de acesso a uma educação formal e não é é uma questão de escolaridade mesmo de acesso a educação cultura realmente boa de boa qualidade não é faculdade cara não é colégio caro porque também os próprios professores muitas vezes eles são cerceados em relação ao que deve ser apresentado e quantas vezes perseguidos e quantas vezes questionados e quantas vezes né é sabotados então, assim o tempo todo eu vejo isso na minha trajetória em sala de aula sabe? eu tenho tem alguns casos que a gente que a gente vê sobre essa questão de projeção e tal eu sei que eu tô me estendendo um pouco mas são as coisas muito loucas tem as fake news tomam um rumo sabe? do tipo recentemente tem eu tenho uma uma aluna que já me acompanha há algum tempo e que ela sei lá ela do nada ela tira na sala de aula fica falando que comunistas matam pandas e é tipo a gente tá tentando falar sobre tiktok em sala de aula e comunistas matam pandas e assim é muito difícil você dar conta desse rolê todo sabe? gente a gente que tá em faculdade tá falando isso é surreal demais sabe? ou então tem um outro caso de sobre essa questão de perseguição e tal o bravo é quando fica pra vida pessoal sua de gente também que coloca uma projeção tão grande em cima de você sobre essa questão de idolatria que o Nicolas tava falando que lá pelas tantas começa a stalkear começa a te perseguir de uma maneira gente existe lei pra isso isso é crime sabe? então é o tipo de coisa que se liguem no que vocês estão fazendo de pegar e vir na internet só pra ficar xingando ofendendo e tal vocês estão praticando crimes vocês estão deixando rastro sabe? isso é uma falta de noção sem tamanho e que eu realmente espero que com uma mudança de governo com uma mudança de conduta principalmente dentro da nossa área que coisas como essa não sejam mais permitidas que as empresas sejam cobradas sobre isso que pessoas que estão realmente tentando fazer a legislação valer né? que tem lá o direito de se expressar inclusive politicamente e tal que essas pessoas sejam respeitadas pela constituição isso se permite e que quem ataca que realmente seja condenado então assim eu acho que a gente realmente precisa avançar muito ainda quanto país mas eu fico muito feliz de que hoje depois de tipo 16 anos dentro dessa área eu posso dizer que realmente eu tenho um bom grupo de amigos que só crescem e que a gente realmente consegue falar sobre isso e consegue chegar a outros setores que podem fazer a diferença e eu não digo na nossa vida eu digo na vida de muita gente que a gente impacta diariamente